E aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui Vamos lá, vamos fazer um teste de drift aqui Que é o seguinte, galera, a primeira coisa que eu quero passar pra vocês é o seguinte São as configurações que eu fiz pra poder conseguir fazer um drift Vamos dizer assim, mais aceitável pelo teclado Então são configurações que podem ajudar você ou não Pra quem tá vindo aí do Xbox ou do PS4 vai ser até melhor ainda Porque eu tentei adaptar pra minha forma de controle Mais próximo do controle pelos dedos que ficavam dispostos e cada botão do controle Bom, enfim, pessoal, o meu acelerar eu coloquei ele no P Porque eu lembro que eu acelero no gatilho traseiro do controle Eu acelero com esse dedo aqui E o freio de mão, ele fica com o meu indicador Então, o que acontece? Eu coloquei o freio de mão, quer ver? O freio de mão, eu coloquei a letra O Então fica P, O, acelerando Então fica fácil de alternar entre esses dois dedos aqui Porque eles são dois dedos que são muito mais ágeis, mexendo assim Do que simplesmente com a mão esquerda Que eu não sou acostumado nem um pouco acelerar pelo controle Que eu uso geralmente pra freio Então o freio eu deixei ele pra S Então pra quem é acostumado com o teclado Então fica AWD, né? Então onde pode ser que tu poderia alternar esse dedo aqui pra frear Ou acelerar Acelerar lá pra poder frear, desculpa Então foi dessa forma que eu fiz aqui Esse clima pra frente, pra trás, que eu deixei aqui no L E tudo mais aqui no caso do Shift Eu deixei dessa forma aqui de qualquer jeito Não tenho a menor preocupação com isso daqui, entendeu? Porque eu prefiro até porque quando o carro tá em pé no voo Eu tenho que fazer algum ajuste aéreo Então eu deixei a parte de veículos Então a parte de veículos vai ficar completamente modificada Mas a parte de jogador, etc, vai continuar normal Até porque eu só tô configurando pra parte de veículos, né? Então pra quem é acostumado a pilotar jato e helicóptero, né? Pelos comandos padrões, né? Do GTA Vai passar dificuldade na certa, né? Infelizmente a gente não tem como salvar um, vamos dizer assim Um padrão de botões, né? Pra cada coisa que a gente queira, né? Por exemplo, ah não, não quero mais fazer drift Eu vou voltar pro padrão Infelizmente, pelo menos eu não achei nada desse tipo aqui Mas deveria ter um recurso desse que é muito legal, né? Mas enfim É assim que eu tô utilizando o meu sistema aqui, né? E tô começando a mapear também O botão de pausa, tudo mais Tudo pela... Como é que é? Pelo teclado numeral Esqueci como é que é o nome da parte do teclado Que fica lá direita com os números lá Acho que não perde, deve ser Acho que é isso que se chama É, enfim Então, beleza Tô aqui acelerando pelo O Tá? E usando o freio de mão Ah não, desculpa Acelerando pelo P E usando o freio de mão Lá na letra O Então pra mim tá sendo muito melhor Pra poder fazer os clandestiques Não tô errando, entendeu? A única coisa ruim disso tudo, pessoal É porque eu não vou usar o mouse Pra poder ajustar a câmera, né? Então tá na própria câmera Do próprio jogo, né? A decidida mesmo Então tem vezes que eu não consigo Ter a previsão que eu tinha Quando usava a câmera no joystick, né? Que era mil vezes mais fácil E meu drift acabou melhorando bastante Por conta desse mapeamento Porque a minha memória muscular Tá acostumada a fazer Crunch kick com a mão direita, né? Com os meus dois dedos Que é que eu costumo Que eu costumo usar pra fazer isso Então pra mim, cara É, tá sendo uma experiência Bem mais interessante Ainda assim o drift tá muito difícil De ser realizado Foi um fator muito simples É... Ainda não tô acostumado com o teclado Nem todos os botões estão Atom à disposição da mesma forma Que eu gostaria Que eu gostaria E principalmente porque o carro Ele tá com a mão de assim O motor original Tudo original nele Então eu fiz de tudo Que eu usei as peças principais Pra poder conseguir Deixar o carro um pouco mais leve Escorregadinho, né? Então... Tô fazendo o drift como posso, né? Não é impossível Vocês podem ver Que até que sai alguma coisa O ruim que, por exemplo Num trecho mais longo, né? Eu não tenho como esticar tanto Com o carro Porque falta potência nele, né? Ou seja, ele não tem Ele não desenvolve tanto Quanto eu gostaria Então essa aí tá sendo Uma dificuldade muito grande Ainda no GTA pra mim Aqui eu tô conseguindo Porque ainda é um trecho possível Aqui o carro não acelerou Não saiu como eu gostaria Então eu tenho que fazer Mais cut kick Pra conseguir acertar Aqui, ó Se o carro tivesse muito bom Muito bom de motor Ele teria concluído Até aqui o final Eu não teria feito Essa quebra que eu acabei de fazer Então realmente A gente vai treinando como mudar O bom aqui pra quem é iniciante Esse lugar aqui é ideal, né? Já mais porque vai estar Com os itens bloqueados, etc Então pra você conseguir Desbloquear, velho Algumas peças Pra o teu carro Ter mais desempenho Você vai ter que realmente Chamar um amigo teu Pra poder fazer corrida contigo Porque senão, cara Eu não sei se tem Se o primeiro lugar Que você ganha Fazendo corrida sozinho Ele tem alguma valia, né? Se tiver Esse é ótimo pra você Vai ser ótimo pra você Você pode correr sozinho E sair fazendo Até desbloquear tudo Mas é aquela coisa É uma caminhada muito longa Caminhada muito chata Pra quem é do PC Porque vai ter que fazer Tudo sozinho isso aqui Meu Deus do céu É deprimente E eu não tô com ânimo Pra poder fazer isso tudo sozinho, não Mas vamos lá A gente não tem, né? A gente tem que fazer De toda forma, né? Eu não sei se a impressão minha Mas Se eu uso o gráfico Um pouquinho acima do PS4 Eu acho que Eu acho que eu tenho Mais elementos, né? Nas ruas, né? Tô com uma impressão Disso que eu tô vendo Umas coisas que eu não Não via isso No GTA V do PS4 Tem umas coisas Que eu não costumava ver Ó O carro fica fraquinho Não tem força pra tudo isso Ó Saudade de um joystick Mano, cê é louco Vai, pois que Bora, entra Caraca, vocês NPCs, mano Meu Deus É como eu mostrei Na gameplay anterior, né? Fica difícil A gente conseguir fazer Corrida em GTA Porque ele tem que ter Mais de uma pessoa Pra poder correr, né? Eu não sei se é só No PC, mas eu não lembro De Eu passar por essas dificuldades Quando jogava sozinho No PS4, não Eu acho que é só no PC Isso aqui Onde eles atualizaram Isso aí Pra poder não deixar mais acontecer, né? E eu só dificultando, né? Rocks, tá só dificultando O cara, antes do meu PC O meu PC Ele não tava nem rodando Esse gráfico antes A Pichal Deu a configuração toda zoada, mano Toda zoada Depois que formatei Tudo certinho Com a ajuda do Rodolfo Um grande amigo meu, cara O PC agora Tá valendo que Que investir, sabe? Tá valendo mesmo Ainda dá pra melhorar, cara Ainda dá pra melhorar Porque tu tá tendo gargalo Tô jogando aqui praticamente Quase 60 FPS já Tranquilo Sem nenhum problema Nossa, que eu queria fazer Uma entradinha bonita Aqui, meu Deus Meu PC tá aguentando Tranquilo, cara Se ele rodar com Qualidade melhor Ainda em 30 frames Tô mais satisfeita Dá pra melhorar Vocês podem ver que Algumas vezes aí Pode aparecer Algumas sombras Algumas texturas Que são meio deficientes Mas que tá Mas que mesmo assim, cara Passa batido, velho Passa batido A gente chega a atrapalhar Ó, ó Esses carros que ficam Virando nada Nada a ver, mano Só coloca uma inteligência artificial Pra poder atrapalhar Os carros a jogar, mesmo Muito desolado Opa Quase bati Ó, tá cheio de carro Aqui, mano Vou cheio de carro Só tem um carro Tá cheio de carro Na verdade, o que eu quis dizer É que o carro encheu a pista Aqui Ih, tá aí, tá aí Tá escorregando bastante Isso é bom Se o carro tá escorregando bem Tá bom Aí que fica legal o desafio Cara, o lugar que eu podia treinar Era lá no aeroporto Lá no estacionamento do aeroporto Lá Que vai subindo Aquele aeroporto ali, cara O melhor aeroporto que tem Pra poder você treinar Um bom traçado com o carro Se você quer treinar um pouquinho Mais de firma Mais de uma dificuldade Né Incluindo Como é que é Angulos mais abertos Né Vamos dizer assim Uma extensão bem maior De que eu te clipe lá Mais estendido Ali o lugar Ali o lugar que eu recomendo Pra vocês Nossa, quase bati Eita, poxa Afirmário Eu creio que não tá entrando Que eu tô esquecendo De aplicar Mas isso aí Já é falha minha mesmo Ih, tá Não Bateu de lado Uá Polícia Aí, essa agora Por quê Ai, cara Qual é o de outro também Agora eu entendi O que que deu por isso Só falta a polícia Curar a minha opinião Putz Foi sem querer, mano Eu esqueci Onde é que eu tava Eu tava falando Da pista do aeroporto Falei tanto disso A pista do aeroporto Não Tanto estacionamento Do aeroporto E minha cabeça bugou Achando que eu tava lá Acredita nisso Tá confusão boba Aqui na minha cabeça E é isso aí Vocês já sabem O que eu vou tentar fazer Já pode Esperando que pode dar Muito errado Mas o que eu vou tentar Vou Ah, não, não Sai, sai, sai Sai, sai Isso não é nada a ver Vocês Não é você nem quer me atender Porque eu tô nível baixo Caraca O que eu faria agora Com uma conta módulo Na moral Ficaria a ser anunciado Direto no meu canal De graça Porque ela, enfim É uma troca Caramba Vou tentar de novo E como não dá pra mexer A câmera Fica um pouco mais difícil Entendeu Isso aí Ficou Poucas coisas Vamos lá Vamos tentar de novo Aqui Eu vou com a polícia Vamos lá Nossa, a polícia Não dá a ver Vai, cara Não dá a mapa Sai feliz Oxi Cheiro o carro da mãe Sai, 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 sai Ai, cuidado da sua vida Ai, tá vendo só O que acontece Se você aperta o freio de mão A câmera entra numa dinâmica diferente Ai, ela acaba puxando muito a câmera E você perde um pouco da visão E eu preciso apertar o freio de mão, cara Eu preciso Preciso fazer uma Vamos dizer assim Calcular Imaginar Aonde tá que o meu ponto Calma aí Espero que a polícia não esteja Eu vou tentar fazer sem frente Ah, não Tive que apertar o freio de mão Não tem jeito, não Nossa, mano Se eu conseguisse acertar Essa entrada reversa Passando pela polícia E essa coluna aí, cara Ia ser bonito Nossa, mas como ia ser bonito Nossa, mas ia ser bonito demais, cara Mas também, né Se acertasse Nunca mais na vida também Ah, não Cara Não, 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 não Toma essa Segura essa aí, policial Bom Entrada reversa não foi Mas pelo menos com uma corvinha bonita Cara, o piloto aqui que tá entrando Perfeito, cara Perfeito, perfeito, perfeito Sem problema O único ruim que pra sair Eu tenho sempre que der essa patinadora Cabulosa com o carro, né Isso, isso Só vai pra casa Pra casa, chato Mas chato pra caramba Essa polícia Injetiva, meu Deus Opa Foi Foi Só não foi o que eu queria Mas foi Rapaz, é difícil Fazer pelo teclado Um monstrinho Que já conseguiu aprender Pelo teclado Meus parabéns, velho Sério mesmo O teclado é muito complicado Eu que não uso mais freio de morro Na barra de espaço Não é ninguém Ui, olha isso Olha isso Se eu não tivesse me antecipado Aí, ó De novo Me antecipei demais E apertei muito o freio Se eu tivesse segurado tanto o freio, cara Ia dar certo É Foi razoável Foi razoável Não foi bonito, não Mas, assim Foi razoável Ainda falta o tanto de ser bonito Que eu fazia pelo controle Mas eu vou conseguir acertar De ser com o teclado Parei pra pensar um pouquinho O GTA V, pra mim Eu lembro que tava começando a ficar Muito fácil Tava conseguindo fazer drift Muito fácil No jogo Aí, por conta disso Tava ficando muito chato jogar Agora que eu tô com o teclado aqui Tô achando ruim Porque tá muito difícil, cara Eu acho que eu tenho que começar A ver de uma outra forma aqui Pô, cara Se eu tivesse um pouquinho mais afastado da parede Opa Agora sim Agora eu gostei dessa Essa aqui foi bonita Essa achei E ficou digna, cara Essa ficou legal Eu vou até parar de treinar isso aqui Porque quando a gente acerta uma vez Pra poder mostrar que é bom A gente faz a última e fala É Certei que sou bom Cara, acho que tô começando A me acostumar já E o engraçado Que se você treina Mas é toda a reversa Dessa daqui Constantemente Direto, direto, direto Direto Eu não sei se vai ser Pra quem é iniciante Né? Porque até porque Entrando a reversa Realmente é muito domínio Ainda mais porque Eu não tô com todas as Todas as peças do carro Liberado, né? Freio liberado Porque se eu tivesse Com mais freio Eu teria feito Com mais precisão E que eu teria conseguido Ter mais força Pra poder ancorar A dianteira do carro Teria dado bem mais certo, né? Mas assim Pelo menos isso me ajudou A refrescar a minha memória Porque você pega Você pega os pontos Mais difíceis de controle Do carro E daí você consegue Ter mais domínio Vamos dar a galerinha Arisca aqui A galera que fica nervosa Oh! Nada mal Nada mal Nada mal Só foi falar Só foi falar Bom galera Então isso aí Espero que você tenha gostado Bastante Se você quiser Me ver treinando Aqui nesse estacionamento Aqui com o Chivate E tudo mais Fazendo outras Lanças mais bacanas Aqui, né? Pra poder conseguir Relembrar, né? Bem os comandos É só você dar seu like E comentar nos comentários O que é Drift No aeroporto Aí É aqui nesse estacionamento Aqui Pra poder ver Como é que vai ser Desempenho Porque com certeza Vou estar bem melhor Do que vocês viram Que no vídeo anterior Eu tava conseguindo fazer nada Agora eu fiz as configurações Melhorei bastante, né? Então é capaz de trazer As coisas bem bacanas Aí, né? E principalmente, cara É trazer o Drift Também com os inscritos, né? Fazer um Driftzinho Com os inscritos Fazer um encontro Aqui no PC Que eu tô devendo Essa aí pra galera Já tem um tempão Tá ligado? Eu preciso Eu preciso fazer um lance Desse aqui, velho Preciso mesmo Quero ter um contínuo De treinar com a galera do PC Eu também fiquei sabendo Que é uma galera muito boa Beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado Deixe seu like Compartilha E até a próxima Bora, vai Tutorial do Tchigoturi E é isso aí, galera Finalmente consegui Chegar no modo online Do Forza Horizon 3, né? Só que como eu já sabia A minha memória Não é boa o suficiente A memória do meu computador Tá muito ruim Então o que acontece, pessoal? Eu tô fazendo anúncio aqui De canais que estão precisando Começar a dar um crescimento, né? Então eu tô fazendo Uma negociação bacana Pra poder conseguir inserir Dentro dos meus vídeos Como propaganda, beleza? Então, quem tiver um canal aí Um amigo Quem quiser entrar em contato comigo É só entrar em contato Por butoipacor Arroba gmail.com Que lá a gente acerta Tudo bacaninha Vai ficar bem legal, beleza? E é isso aí, galera Valeu